Sabe, Bernardo, quando você se casar com a Cássia, minha irmã, eu vou querer que trabalhe na fábrica de chocolates. Olha, ganhará muito bem. Eu não me dou com as de Zé Bel. Eu tenho certeza de que a Aninha terá uma grande fábrica outra vez. Porque nós estamos vendendo muitos, muitos bombons. A Olga não gosta da Aninha porque ela se casou com o Danilo. Ora. Ora, eu não me importo mais com isso. Não? Claro que não. A vida deve continuar, não é? Eu penso... Ai, eu penso em me casar com o soldado Peixoto. Eu até queria dar um presente pra ele, um retrato meu. Mas não um retrato assim de fotógrafo, sabe? É, eu sei, eu sei. É uma pintura. Isso, Bernardo, excelente, uma pintura. Você me disse que o Miguel sabe pintar quadros muito bem. Mas será que ele sabe também pintar retratos? Sabe, sabe sim. Ele fez um lindo retrato da Aninha. Não diga. E este retrato está na casa dela? Não, não, ela não levou ainda. Está lá no sítio guardado. O Bernardo não gosta de falar, mas o Danilo, parece que ele sente ciúmes do Miguel. E a Aninha tem medo que ele sinta ciúmes do retrato. Que bobagem, né? Ciúmes de um retrato. Que bobagem. Ai, dona Bárbara, eu vim assim que pude. Aconteceu exatamente o esperado. O Miguel pintou um retrato da pata-choca. E certamente tem ciúmes do retrato. Não, o Danilo ainda não viu o retrato. A pata-choca não quis levar o retrato pra casa por conta do ciúme que o Danilo tem do Miguel. Ela está esperando a hora certa. A hora certa? Ah, é uma tonta. Se fosse meu marido, eu pendurava o retrato na parede. E brigava se ele falasse alguma coisa. Imagine, tem ciúmes por causa de um retrato. Olga, querida. Eureka. Eu, eu o quê? Eureka. Eu? Eureka! Eureka! Eu já sei como separar esses dois. Olga. Este é o melhor dos meus planos. Já mandei o telegrama para o palhaço. Meu amigo palhaço vai nos ajudar. Mas fique tranquila. Olga, estamos com a faca e o queijo nas mãos. Agora, dona Bárbara, mas como que eu posso ficar tranquila? A pata-choca pediu a revisão da sentença. E corremos o risco de perder. Eu, que agora sou rica, posso perder a minha participação da fábrica. Mas se tiver o Danilo de volta, você poderá viajar, ir embora, casar no exterior, quem sabe? E ficar rica outra vez. Oh, querida, acho melhor você se preocupar com o Danilo. Porque, quanto ao processo, vai acontecer o que tiver que acontecer. E você, meu amor, não poderá fazer nada. O senhor vem à minha casa e tem coragem de chamar de pardieiro. E o que é isso aqui? Você não pardieiro? Já soube que vocês moram aqui de graça, porque não tem outro lugar para morar, né? Mas foi aqui que o seu neto veio pedir abrigo quando o senhor expulsou ele de casa. E para ele serviu. É isso mesmo, avô. Além do mais, o senhor sempre foi unha de fome. E aqui a comida é bem melhor que na sua casa. É, mas você vai voltar. E se eu não voltar? Oh, Maurício, você... Você arrumava a papelada toda lá no banco. Estão fazendo... Estão fazendo falta, quer dizer, não muita, não muita, mas tá. E depois também eu... Eu sinto falta de você. Não é muita, muita não. Mas sinto alguma falta de você. Mas eu não posso mais voltar para o banco. Eu arrumei um emprego de caixeiro viajante.